Fala galera do youtube, beleza? Bom galera, eu estou fazendo um testezinho no Far Cry 4 na GTX 770 Bom galera, deixa eu mostrar para vocês aqui as configurações Bom galera, eu estou rodando aqui em 1360 para 768 E com a qualidade gráfica no alto, beleza? Ta ai ó Ok, Chaya, não vamos machucá-lo, eu prometo Só queremos falar com você, Chaya, vai ficar tudo bem Isso tudo só foi um terrível desentendimento Apareça e vamos resolver tudo Não precisa ser assim Você não precisa se esconder Beleza Se ficar se escondendo Só vou ficar mais irritado Saia e facilite as coisas Para si mesmo Eu não sei se esconder o outro cara Eu não sei se esconder o outro cara Pão! 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 Pelo amor! Não vou ter piedade nenhuma quando eu te encontrar, assassino Ninguém mata meus colegas Ouviu? Ninguém! Ninguém mata seus coleguinhas, né? Agora, o jogo está rodando muito bem aí As 177 pés Quem quer que você seja, ligue de novo O que é isso? Não. Vai! Vou te encontrar! Vai! O jogo é bonito! Meu Deus! Fica em cima! Ei, Chiffy! Ah! O jogo vai virar um prefundo! Você vai dar um gueto porra! Porque você sai, cara! Valeu! Ah! 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 Galera, então é isso! Vocês podem ver aí, ó! Suave, suave! Finalizando o vídeo por aqui! Muito obrigado por me assistir! Não esqueça de ligar em vocês! Se inscreva no canal se não me inscreva! E é isso aí! Eu vou ter por aqui! Um abraço a todos! E aí... Tchau!